Coé rapaziada, chegando nesse videozinho aqui pra tá mostrando pra vocês desbloqueio de conta Google do nosso Moto G24. Rapaziada, esse método aqui funciona pra outros modelos também, né? Android 14, Android 13, Android 12. Principalmente quando você não tem ali, quando você tenta fazer desbloqueio e ele pede pra atualizar o YouTube, né? Aqui a gente não vai utilizar o YouTube e é isso rapaziada, vamos ao que interessa. Comenta, maluco. Se você conseguir desbloquear com esse vídeo, com a ajuda desse vídeo, comenta porque ajuda muito o canal, ajuda muito, fortalece demais. Se achou o canal relevante, se inscreve, pedindo antiga senha, não se esquece de deixar o like, mas o comentário, cara, o comentário é muito, muito, muito importante. Se conseguiu, conto com o comentário de vocês aí, né? De assistir o vídeo todo por completo. E maluco, vamos ao que interessa, desbloqueio de conta Google Moto G24, porque isso a Globo não mostra, rapaziada. Vamos lá. Tá bloqueado, formata seu aparelho, conecta no Wi-Fi, certo? Isso é importante. Aparelho formatado pra que não dê nenhum bug. E a gente vai começar aqui, maluco. Você vai avançar um pouco, né? Nessa tela aqui, vamos lá. Nessa tela aqui. Nessa tela você vai clicar em Política de Privacidade. Certo, ele vai abrir isso aqui. Você vai clicar sobre essa declaração. Aqui você vai descer, ó. Desce e aqui você vai encontrar declaração de privacidade do site, né? Então, certo? Você vai clicar aqui. Ele meio que fecha, você abre novamente. E aqui tem aqui, ó. Suporte.motorola.com Você vai aguardar abrir o site oficial da Motorola. Vamos lá, ó. Aqui você vai clicar nesse bonequinho, meu irmão. Clicando aqui. Você vai clicar nesse botão vermelho. Você vai clicar em Create an Account. Vamos aguardar. Em Password, ó. Se aparecer a bandeirinha, você vai fechar. Tem um xizinho bem aqui em cima. Você vai dar dois cliques aqui em Password, ó. Não foi de primeira. Tenta novamente. Ó. Calma aí, ó. Selecionou agora. Você vai clicar em Compartilhar, maluco. Agora você vai fazer o seguinte. Aqui é a opção Mensagens, ó. Você vai clicar aqui em Mensagens. Nova Mensagem. Você vai colocar qualquer coisa aqui. Bota o número 6. Qualquer número. Pode botar 1, 2, 3, 1 milhão aí. Tanto faz. Clica aqui em Enviar para. Certo? E você vai clicar nessa camerazinha aqui, ó. Nessa camerazinha. E você vai fazer o seguinte, ó. Tira uma foto. Aqui é a câmera. Beleza? Aqui é a câmera. Você vai tirar uma foto. Tirou uma foto. Anexar. E a foto veio aqui para cima. Você vai clicar nela aqui em cima. Clica em Compartilhar aqui embaixo. E você vai subir, né? Sobe. Clica em Google Pesquisar Imagem. Google Pesquisar Imagem. Ele abre isso aqui. Você vai nesses três pontinhos aqui em cima. Três pontinhos. Política de Privacidade. Usar sem uma conta, né? Aqui a gente já está no Chrome. Você vai clicar nesses quadradinhos aqui, ó. Nesses bolinhos que formam quadrado. E vai clicar em Pesquisa no iconezinho do Google, rapaziada. Bom, e aqui na barrinha de pesquisa, você vai pesquisar por Emerson. FRP. FRP e Tools. Já apareceu aqui para mim embaixo. Vou clicar. Se não aparecer para você, você digita completo. Importante, ó. ZapMods.com. ZapMods.com. Então, qualquer um dos dois aqui, você vai entrar é a mesma coisa. Esse aqui de baixo já não é ZapMods.com. Então, preste atenção para você não estar entrando em site aí. E acabar não conseguindo fazer o método. Entrou. No site, você vai clicar nessa engrenagenzinha aqui. Você vai encontrar... Bom, rapaziada. Dependendo da sua versão e do seu telefone. Você vai encontrar aqui, ó. Bateria. Cadê a bateria? Bateria. Uso da bateria. E você iria encontrar o Google Play Service por aqui, ó. Ó, encontrei até, mas aqui você não vai clicar. Algumas pessoas vão conseguir encontrar o Google Play Service, clicar e desativar ele. Se você conseguir clicar aqui e abrir ele, você vai na opção desativar, certo? Como aqui eu não consigo, eu vou desativar ele em uma outra opção. Se o seu não apareceu aqui também, não tem problema. Você pode voltar. Volta. E vem aqui, ó. Em Apps. Vindo em Apps, você vai encontrar aqui, ó. Uso da bateria pelo Apps. Vamos lá, vamos lá. E aqui a gente vai encontrar o Google Play Service. Como você pode ver, até que o Google Play Service a gente já consegue clicar e abrir ele. Se o seu Google Play Service não apareceu aqui, erra a senha lá na hora de colocar o e-mail. Coloca o e-mail seu e fica errando a senha por alguns minutos. E aí você volta aqui que ele vai aparecer. Se eventualmente não aparecer, mas sempre aparece, certo? Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Desativa, né? Desativa Apps. App, né? Só um só. Rapaziada, desativou? Tá desativado? O que é que a gente vai fazer? A gente vai desligar o aparelho. Reiniciar. Se você quiser desligar, desliga e liga, é a mesma coisa. Vou aguardar ele iniciar aqui. Eu vou acelerar um pouco o vídeo pra que não fique longo. Então é isso aí, moleque doido. O aparelho já ligou aqui. Vamos só aguardar ele vir pra essa parte. Aqui você vai clicar em pular. Vamos aguardar. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a mesma coisa. E lá no finalzinho a gente muda. Só um detalhe. E aí o aparelho já vai estar desbloqueado, certo? Então vamos fazer a mesma coisa. Se o senhor não veio pra essa tela, você avança ou volta pra essa tela aqui, que é a mesma coisa. Política de privacidade da Motorola. Você clica aqui. Vamos fazer a mesma coisa sobre essa declaração. Desce. Encontra lá a declaração de privacidade do site. Você vai clicar. Ele fecha novamente. Sobre essa declaração. Você vem em suporte.motorola.com Que já é esse link da parte de baixo. Vamos aguardar. Bonequinho lá em cima. Botão vermelho. Create an account. Dois toques aqui no nome. Opa, voltei sem querer. Cara, calma aí. Vamos lá sobre essa declaração. Tarará, 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 tarará. Olhando aqui. Eu tô gravando e olhando, tocando aqui, olhando a tela desse telefone pela... Sei lá que tá gravando, então. Bonequinho lá em cima. Então, às vezes pode acontecer de eu clicar no botão errado. Botão vermelho. Create an account. Dá dois toques aqui em password. Selecionou. Clique em compartilhar. A gente vai selecionar mensagens do mesmo jeito. Mesma coisa. Pode selecionar o mesmo contato, né? O mesmo contato que a gente selecionou. Seleciona aqui a imagem. Que já tá salva lá, né? Clique em compartilhar. E aqui a gente vai no Google Pesquisar Imagem. Aqui embaixo também tem Google Pesquisar Imagem, mas aqui em cima fica o histórico. Seleciona ele. Não foi possível abrir. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Vamos clicar nesse aqui de baixo. Não é possível abrir imagem. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou vir aqui. Clico aqui. E clico em imagem. Vou fechar esse aqui, ó. Fecho esse aqui. Vou tirar um print. Tiro um print. Ó. Captura de tela. Salva. Clico na imagenzinha, na camerazinha. Seleciono aqui do lado, ó. Aqui do lado tá o print que a gente tirou. Clica na imagem. Compartilhar. Pesquisar Google Imagem. Ó. Agora foi. Certo? Então se eu der esse bug aí, já sabe. Ou tira outra foto, tira um print, seleciona. É a mesma coisa. É. Três pontinhos aqui em cima. Então é basicamente isso, rapaziada. Vocês não se confundiram aí, né? É tranquilo. Não foi aquela imagem. Fechei o iconezinho lá. Tirei um outro print. Você pode tirar foto de outra imagem. Selecionar. E fazer a mesma coisa. É. Política de privacidade. Aqui você vem lá naqueles pontinhos que formam o quadrado novamente. Pesquisa. Né? Iconezinho do Google. Aqui você vai pesquisar por MSFRP Tools. E o histórico já tá aqui no histórico. Zap Mods. Engrenagenzinha. Entramos nas configurações do aparelho. E aqui a gente vem em app's. Certo? Em app's você vem em mostrar todos os apps. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Que o Google Play Service. Tá desativado. Certo? Então o que a gente vai fazer? Nesses três pontinhos aqui em cima. Redefinir preferência de app. Redefinir apps. Ó. Ele não vai mais estar desativado. Certo? Então já ativou. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Você volta com calma, né? Até essa parte aqui, ó. Aqui você já volta com um pouco mais de calma. Pra não voltar demais. Mais um toque. E aqui, ó. Chegou na parte do Wi-Fi. Configuração. Configurar offline. Continuar. Rapaziada. Aqui eu já sei que boa parte do pessoal já sabe fazer o desbloqueio. Então muita gente já vai pular do vídeo e não vai assistir mais. Mas eu vou pedir pra vocês uma coisa. Pular. Assistam o vídeo até o final. Porque é muito importante esses segundos finais que vocês assistem. É muito importante pro algoritmo do YouTube. Agora não. E comentem. Certo? Agora não. Agora não. Comentem porque ajuda muito. Se você conseguiu, vai ajudar demais. Eu não peço que façam pics ou pague o clube de membro. Não precisa, cara. Só comentando já tá me ajudando demais, demais, demais mesmo. Então vocês podem estar retribuindo. Comentando. Se achou o canal relevante, se inscreve. Deixa um like. Ajuda muito, muito vocês não fazem ideia. Beleza, rapaziada. Tá desbloqueado. O que eu recomendo você fazer? Vem em configuração. E sistema. Opções de refinição. Limpar todos os dados. Limpar todos os dados. Limpar todos os dados. Ele vai formatar. Vai vir reiniciado. Limpo. Você vai fazer aquelas configurações iniciais. Não é desbloqueio. Configurações iniciais. Pra que ele fique perfeitozinho. E sem bug nenhum. Pro consumo, maluco. Então, obrigado. Até o próximo caso eu precise. E falou. E falou.